Lâmpada de emergência? Ah, tá vencida. Corda e gancho de escalada? Certo. Fio dental? Certo. Detetive, caso à vista. Uau! O que que é isso? Oi, Fô, não mexe em nada. Tô tentando colocar meu kit detetive em ordem. Quem foi que ligou pro escritório cogumelo? É, alguém importante. É, sei lá, um sultão das mil e uma noites. Acho que é um problema com a lâmpada do Aladdin. Eu falei pra ele chamar um eletricista, mas... Fô, é a história do Aladdin e a lâmpada mágica. Se esfregar a lâmpada, o gênio aparece e realiza todos os seus desejos. Graças à lâmpada, o Aladdin se casou com a filha do sultão. Caramba! Quem me dera ter uma lâmpada dessas? Fogo! Fogo! Não se preocupe, Sandra. Vamos te salvar. Sandra! Fô, a fumaça do aerosol é apenas pra emergências. Fala as palavras mágicas. Tira a gente daqui rápido! Sou a folha, Fô! Salam aleikum, detetive. Malaikum salam, ó grande sultão. Detetive, aconteceu uma coisa terrível. Hoje de manhã, fui visitar a minha filha, a princesa, e o meu querido gerro, o Aladdin. E, de repente... Mestre Asaf, as suas ordens foram cumpridas. O Aladdin padecerá no despenhadeiro do desespero. Perfeito. Agora, pegue o palácio e leve-o para a minha terra natal. Não! Isso não! Liberte a princesa primeiro! Eu tenho a lâmpada, e você obedece. Mas você a roubou do Aladdin. Ela está em meu poder. É tudo o que precisa saber. O Aladdin vai morrer e eu vou me casar com a princesa. Então, obedeça, minha escrava. A minha amada filhinha e o meu querido Aladdin. Sultão, o meu assistente e eu vamos salvar o Aladdin e resgatar a princesa. Confie em nós. Vamos ver. O Aladdin e a princesa estão casados. Então, estamos no fim da história. Alteza, sabe onde fica o despenhadeiro do desespero? Há quase mil quilômetros de distância. Onde o sol nasce? É muito longe daqui. Alteza, por um acaso teria um tapete mágico? Nem me fale, estamos no despenhadeiro do desespero. Mas cadê o Aladdin? Ei, olha ali, fo! Pelas barbas do vovô, o Aladdin está perdido. Você perdeu o juízo. Vai lutar contra o povo gigante com uma régua. Furo, me escuta. Chama a atenção dele. Depois voa em volta dele na direção oposta a mim. Anda logo, fo! Vai! Vai mexer com alguém do seu tamanho, seu povo forro! Vai mexer com alguém do seu tamanho, seu povo! Agora vai mexer com você, fo! Ah! Olha! Ah! 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 Devo minha vida a vocês Obrigado, amigos Aladdin, ele é o meu assistente Foo Eu sou a Sandra, Detetiva Encantada Vamos libertar você Não adianta Só a magia do gênio que me prendeu é que poderá me libertar Então vamos buscar o gênio Asaf, o mágico do mal, deu ordens ao gênio de levar o palácio para a terra dele com a princesa dentro O quê? Eu vou te pegar, Asaf Você sabe onde ele mora? Ninguém sabe ao certo Tudo que sei é que ele vive no topo das montanhas, onde um gigante sustenta o céu inteiro Um gigante que sustenta o céu é a lenda grega de Atlas É a cordilheira do Atlas Fica na África Há milhares de quilômetros daqui É... a maré está subindo Daqui a seis horas a água tomará esta caverna inteira Aladdin, prometo que vamos voltar antes disso acontecer Estamos na cordilheira Segura firme Fô! Você ainda está com frio O Atlas Estamos muito perto Caramba É o castelo do Aladdin O Aladdin se afogou Eu tentei salvá-lo Pobre coitado Pense no assunto Eu posso te dar coisas que um mero mortal nem sonharia Eu prefiro morrer a me casar com você Não precisa ser tão dramática Além disso, eu posso ser muito convincente Agora, se me der licença Está na hora da minha partida de xadrez É só me chamar assim que mudar de ideia Esse mágico é um monstro Um monstro muito poderoso Temos que pegar a lâmpada Só vamos solucionar esse caso Se o gênio ficar do nosso lado Fô, nós temos que afastar o mágico da lâmpada Vamos conversar com a princesa Ela pode ajudar O quê? Por acaso você viu aquela ave gigante? Vi E tomara que seja fêmea Olha só Um lindo passarinho Gostou dele? Ok, vô É fêmea Princesa, o seu pai, o sultão, nos chamou Assaf mentiu pra você O Aladim ainda está vivo Mas temos que correr Escuta Temos que tirar o Assaf da torre Pra pegar a lâmpada Chama ele e diz que está pronta pra casar Aí você distrai ele E espera o meu sinal Entendido? Muito bem Agora abre a boca E pede mais comida Rápido, vamos antes que ela volte com mais minhoca É tão nojento Ah, cheque mate Ninguém resiste ao meu charme Rápido, vamos lá Eu sou uma princesa e não quero um casamento qualquer. Cinco mil convidados no mínimo. Ah, é... Com licença. E preste atenção em mim. A música! Acho que é um alarme! Pega o meu telefone, grava um vídeo de mim e leva pra uma abóbora. Pega! Espera! Eu ainda nem falei do vestido. Oh, grande mágico Asaf. Mil desculpas. Eu não devia ter mexido na lâmpada. Eu só queria ver de pertinho. Eu ouvi falar tanto do senhor. Quem é você? E como entrou aqui? Meu nome é Sandra. Eu também sou mágica. Vim de terras distantes pra ver se o seu poder é tão grande como dizem. O senhor é uma lenda. Oh, grande Asaf. Você acha que eu sou um idiota? Não. Eu sou uma mágica. Eu juro. Vou demonstrar. Tadã! Muito ridículo. Tem razão. Eu preciso aprimorar as minhas técnicas. Vou fazer uma coisa mais espetacular. Um desaparecimento amador. Você não achou que ia me impressionar com esse truque, não é mesmo? Não! A minha mestra não desapareceu. Olha, ela tá aqui nessa caixinha. Dá uma olhada. Oi! Eu tô aqui, Asaf. É, aqui dentro. Uhul! Aposto que não consegue fazer igual. Você cabe dentro de uma garrafa. O que é isso? Eu sou Asaf. O maior mágico de todos os tempos. Muito bem, pô. Mestre Aladim. Mestre, eu estou aqui. Obrigado, meu amigo. Minha amada filha. E Aladim? Papai! Caso solucionado. Mas ainda falta um pequeno detalhe, detetive. Não se preocupe, Sandra. Estamos aqui. Cadê o fogo?